Música Sabe aquelas tediosas tardes de domingo que você depois de sapiar o controle remoto da televisão não encontra nada e corre para a locadora? Muito cuidado, não deixe que te convençam de O Diabo Veste Prada. O filme do diretor David Frankl, o mesmo de Sex and the City, é um longa inspirado no best-seller homônimo de Lauren Winschberg, que ficou seis meses no topo dos mais vendidos nos Estados Unidos. O Diabo faturou só nos Estados Unidos R$ 130 milhões para uma produção que consumiu R$ 35 milhões, bem mais do que os filmes do mesmo gênero. A jornalista recém-chegada do interior Annie Hathaway, interpretada por Andrew Sanchez, se depara com a editora Miranda Priestly, interpretada por Mary Striep, uma chefe da mais conceituada revista de moda de Nova York. Priestly, a chefe de Annie, é uma carrasca que exige de sua subalterna dedicação total, o que acaba atrapalhando seu romance com o namorado. Nada de novo até aí. Com trilha sonora movimentada que vai de Madonna com Vogue e Jump, passando por City of Blending Light do U2, até Crazy, interpretado por Alanis Morissette, o filme é água com açúcar pura na veia. Se você procura uma comédia para rir e se divertir, com certeza Prada não é melhor. Música You look completely different from those traits who walked around on the moon The clothes you wear would suit an old times balloon